Fátima, Fátima, olha pessoal, só esperar o pessoal entrar, Ricardo, Fátima, só esperar o pessoal entrar, não pode, fica aqui, pode levar, olha pessoal, deixa eu, eu tô aqui com a senadora Fátima Bezerra, essa decisão aqui do Senado, tá aqui o placar, 44 votos contra o afastamento do senador Aécio, 26 votos favoráveis, a bancada do PT votou toda pelo afastamento, ele precisava ter 41 votos, teve 44, agora a gente fica vendo o grau de seletividade que existe nesse país, parece, parece não, há uma perseguição contra o Lula, contra o Lula vale tudo, né, condenar sem prova, não é o caso do Aécio Neves e o caso do Temer é porque eles estiveram juntos, houve uma mobilização gigantesca da base do governo agora, é pra liberar o Aécio, pra dar vitória ao Aécio, aqui, né, pra eles não tem nada, malas de dinheiro não significam nada, os dois casos, o caso do Temer e do Aécio, é, tem isso, tem malas de dinheiro, no caso do Aécio, ele pediu 2 milhões, a Polícia Federal fez o monitoramento, entregando 500 mil pro primo dele, o do Temer é a mesma coisa, 500 mil pro Rodrigo Rocha Loures, é impressionante aqui, eu tô querendo fazer questão de registrar isso aqui, a seletividade, como eles estão se protegendo, numa articulação gigantesca feita aqui dentro e agora eles vão tentar salvar o mandato do Temer, né, eu quero trazer aqui meu mais veemente protesto a tudo que tá acontecendo e eu faço o paralelo do Lula sempre, porque contra a gente, contra o PT, se fosse o senador do PT aqui, eles tinham caçado, você sabe quem tá no Conselho de Ética? Eles arquivaram o caso do Aécio Neves no Conselho de Ética sem abrir investigação, o Senado, esse Senado aqui, impediu que houvesse investigação no caso do Conselho de Ética, no caso do Aécio Neves, sabe quem tá no Conselho de Ética é eu, porque protestei contra as senadoras que tinham ocupado a mesa aqui na Reforma Trabalhista, então quando é contra alguém nosso, da esquerda, ligado às causas populares, ao PT, é esse escândalo, entendeu? Eu queria que a Fátima falasse aqui. Pois é, Lindeberg, eu confesso a você, eu cheguei agora há pouco de viagem, fiz todo um esforço pra estar aqui nessa sessão de hoje e quando eu olho pra esse painel aqui, olha, 44 votos, né, pra livrar a cara do Aécio, né, apenas 26 votos que foram pela manutenção do afastamento do Senado Aécio Neves. Quando a gente olha pra esse placar, realmente o sentimento que nos vem, primeiro, é de tristeza, de frustração, mas ao mesmo tempo de muita indignação e de muita revolta, porque aquilo que a gente tem insistido, o caso do Aécio não é uma delação por uma delação, não se trata disso, é um caso muito grave. Primeiro que as acusações contra ele, no partido da oposição, na Procuradoria Geral da República, uma operação com a participação da Polícia Federal, veja bem, as malas de dinheiro, a Lindeberga, aquilo não é uma coisa abstrata não, é concreta, as malas de dinheiro que o Aécio recebeu através do primo dele, essa defesa que o Aécio apresenta de que aquela mala de dinheiro era fruto de um empréstimo que ele havia feito, a pergunta que fica é a seguinte, se era um empréstimo, por que aquela operação clandestina daquela forma? Por que inclusive aquele diálogo indecoroso dele com o Joesley, dizendo que o Fred era bom, era o primo que ia pegar o dinheiro, porque esses é daqueles que se for delatar a gente mata antes. Mas o que eu quero aqui concordar com você é a seletividade dessa farsa política que continua, do consórcio golpista, quer dizer, os que hoje aqui dão uma de constitucionalista para livrar a cara do Aécio foram os mesmos que o ano passado rasgaram a Constituição, quando afastaram a presidenta Dilma naquelas circunstâncias sem comprovação de crime de responsabilidade. Veja, é como você tem colocado, se fosse um petista, estava aqui no colabouço hoje. Não, eles fizeram aqui uma situação idêntica, precisava ver o discurso do Aécio no caso do Delcínio. Pois é, exatamente, entendeu? Então veja bem, depois o Aécio, aquilo também que a gente tem acrescentado, o Aécio tem uma responsabilidade hoje muito grande nesse momento que o país vive. Essa crise toda que a gente está vivendo, teve o papel do Aécio como determinante. É claro que ele está sendo aqui, na verdade ele estava sendo, a votação era em cima de fatos muito concretos, mala de dinheiro, não era em cima dos fatos políticos, porque o Aécio é responsável por boa parte dessa crise política no país, não aceitou a eleição, desde o começo fez aliança com o Eduardo Cunha. Presidente do partido, o principal partido de oposição à época, aliança com o Eduardo Cunha, levou o PSDB, inclusive, a essa posição que o PSDB tomou, que terminou sendo determinante para viabilizar o processo de impeachment no nosso país, que jogou o Brasil nesse caos que o Brasil vive hoje do ponto de vista político, econômico e institucional. Então eu acho assim, Lindeberg, é lamentável isso, quer dizer, mais uma vez, a crise de representação que se agrava, ou seja, cada vez mais, os que aqui se dizem representar o sentimento popular, se afastam cada vez mais do sentimento da população, porque o sentimento da população, majoritariamente, do mesmo jeito que quer que o Temer seja investigado na Câmara, portanto que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal a investigar o Temer, a maioria da população brasileira esperava que esse Senado aqui tivesse uma posição altiva, soberana, de responsabilidade e votasse exatamente pela manutenção das medidas cautelares, portanto pela manutenção do afastamento. Mas o que a gente viu é isso, sabe, Randolfo? É mais uma vez o Senado dando as costas para o sentimento popular, mais uma vez aprofundando o abismo entre o legislativo e a sociedade. É mais um momento de desmoralização do Parlamento brasileiro. Fala aí, Randolfo. Olá, gente. Momento lamentável na tarde de hoje. O Senado acabou tomando a deliberação com pesos e medidas diferentes. Eu votei anteriormente pelo afastamento do senador Delcídio e votei agora de novo. Mas não foi assim que a maioria do plenário do Senado se comportou nessa matéria. É uma página triste para o Senado, para a instituição e para a República, o que foi protagonizado hoje. Parabéns, Randolfo. Parabéns, pessoal. Para nós. Valeu, Randolfo. A luta continua. Olha, pessoal, é isso. A luta continua. Eu queria agora ler, inclusive... Sim. O Randolfo, a gente tem que pedir amanhã a questão do trabalho escravo. Sim. Tem um projeto apresentado pela bancária do PT. É, apresentado. Tem outros dois projetos, mas enfim. Projeto de decreto legislativo para suspender uma portaria do Ministério do Trabalho que mexe no conceito de trabalho escravo. E sabe por que isso, gente? É para troca. O governo Temer está cometendo a sandice de trocar votos pelo trabalho escravo. É, é. Isso é uma bancada ruralista lá. Então, é. Nós vamos tentar amanhã de tudo. É votos pela comunidade do Temer trocados pela institucionalização do trabalho escravo no Brasil. Fazer para votar isso aqui amanhã. Vamos insistir. Vamos votar isso amanhã. É isso, pessoal. É isso. Nós estamos trazendo aqui, de fato, o nosso... Vamos fazer. Ainda tem 1.800 pessoas aqui. É. A muito alta. Tá. Eu queria só dizer a vocês o seguinte. A gente vai continuar a nossa batalha, a nossa luta. Eu acho que a gente tem que sair denunciando pelo país essa seletividade. Com certeza. Seletivizado. Está ficando claro. Está ficando claro que a perseguição é com o PT, é com a esquerda, é com os movimentos sociais. É com quem defende as causas populares. As causas populares. Está entendendo? Para eles, na hora de livrar o pescoço deles, não estão nem aí. Está entendendo? Com a defesa da democracia. Coerência. De maneira nenhuma coerência. O que o Aécio bateu de palmas para um bocado de excessos que houve por parte da justiça. Eu me lembro tudo aqui. Eu me lembro daquela condição coercitiva do presidente Lula, que a gente sabe que é legal. Todo esse processo, eles batiam palmas para os excessos que agora viraram constitucionalistas, defendendo contra os abusos do judiciário. É uma farsa, né, Lindeberg? É a farsa que continua. É o golpe em vários atos. Isso aqui é mais um ato, está entendendo, do golpe parlamentar que afastou a presidenta Dilma e que jogou esse país nesse abismo que o país vive hoje. E esse abismo cada vez mais se agravando quando o parlamento brasileiro cada vez mais se divorcia do sentimento da população. Eu quero aqui colocar, quando a gente defende as medidas cautelares contra o senador Aécio Neves, é porque as denúncias contra ele são muito graves, gravíssimas. Gravíssimas, gravíssimas mesmo. Por isso que está errado o Senado da República passar a mão na cabeça. E o Fábio, é importante dizer o seguinte, é importante dizer o seguinte, isso aqui faz parte da mesma operação. Essa votação aqui estava casada com o Temer querendo se livrar lá na Câmara. Sim, exatamente. É um movimento conjunto deles. Exatamente. É que houve claramente pressão do governo, ofereceram vantagens para senadores, para votarem para livrar o Aécio. Negociadas aí nos bastidores grandes, houve vários acordos aí, negociadas, para eles não correram risco e terem o poro necessário, que no mínimo eram 41 votos, eles conseguiram 44, está entendendo? É lamentável. Aqui teve gente mudando de voto no meio do processo, entendeu? Nós temos que... Teve uma presença forte do governo. Teve, muito forte. O governo aqui ofereceu mundos e fundos. Muito forte. O governo só não tem dinheiro aqui para aumentar a Bolsa Família, para colocar dinheiro para as universidades, para ciência e tecnologia, agora para oferecer aqui de vantagens, para parlamentares aqui. Isso aqui é impressionante. É, de fato, aquela coisa do trabalho escravo, eles estão usando isso para negociar votos para o Temer. Estão acabando com o conceito internacional de trabalho escravo. O Brasil está regredindo, tem nota da Organização Internacional do Trabalho. É isso aqui que a gente está vendo. Olha, pessoal, hoje eu só quero dizer também que a votação é amanhã. Tem uma medida provisória, 795, que é um verdadeiro escândalo. Eles estão dando, estão pagando o golpe, porque o golpe foi apoiado pelas multinacionais de petróleo, Shell, ExxonMobil. Pois bem, eles estão praticamente isentando elas de tributação para esses leilões agora do pré-sal. Terrível. E estão fazendo uma política de conteúdo local inversa, Faká. É, exatamente. Estão zerando importação de tudo que for comprado fora do país. O Lula fez o contrário, fez a política de conteúdo nacional para gerar empregos aqui. O Lindebergue... Tudo isso faz parte dessa negociada. O impacto... Favorecer esses grupos... O impacto do desinvestimento na Petrobras no seu estado dispensa comentários, porque foi arrasa quarteirão. Mas no Nordeste está sendo uma tragédia. A Petrobras está abandonando o Nordeste. Está abandonando lá o Rio Grande do Norte. Ou seja, dentro desse momento de privatização, de abrir as portas para o capital estrangeiro, etc. Está simplesmente abandonando. Abandonando, abandonando mesmo. Tanto é que, além da frente parlamentar a nível nacional que nós temos em defesa da Petrobras, do pré-sal, nós estamos lançando agora a frente parlamentar em defesa da presença da Petrobras no Nordeste, de Bahia ao Rio Grande do Norte, para o Salvador, para o Recife, para o Pernambuco, etc. É uma iniciativa dos sindicatos dos petroleiros do Nordeste, em parceria com a FUP. E está havendo uma grande mobilização. Inclusive, nós queremos que você participe da atuação que você tem nessa área. E até pela realidade que vive o Rio de Janeiro. Mas essa ideia de criar uma frente parlamentar em defesa da Petrobras no Nordeste é pela presença estratégica, pelo quanto é especial uma empresa do porte da Petrobras para promover o desenvolvimento da nossa região. E isso ficou comprovado nesses anos do governo do presidente Lula. Os investimentos da Petrobras pelo Nordeste afora foram algo muito substancial. E hoje, repito, simplesmente, nós estamos vendo, é o contrário. Não é investimento, é desinvestimento, entendeu? É isso, pessoal. Mais um dia em que a gente constata isso que está acontecendo no Brasil, a seletividade, a proteção a eles. Eles deram o golpe para isso. Isso eles estão fazendo, estão seguindo aquela regra. Eles estão aqui tentando fazer de tudo, fizeram e blocaram. Continuam essa perseguição contra as forças de esquerda. O Brasil regredindo. Nós não podemos abrir mão das eleições diretas. Não, eleições diretas, eleições diretas. E nós não podemos abrir mão da candidatura de Lula de maneira nenhuma. Eu só queria encerrar dizendo uma coisa aqui a vocês. De maneira nenhuma. Olha, pessoal, eu só quero... Eu falei isso ontem, fiz uma gravação. Mas eu quero dizer a vocês que eu falei aqui com dezenas de advogados eleitorais. O Lula é candidato. Perfeito. Independente da perseguição deles. É isso. Porque, digamos que toda essa perseguição deles vai em frente. Depois disso aqui, é um escândalo a quarta região do TRF condenar o presidente da Lula. Caçar o direito político da presidência. Sem prova alguma. Sem prova. Sem prova. É. Como é que faz? Aí Lula vai ter direito ainda a eliminar no STJ, eliminar no STJ. Digamos que tudo é errado. Mesmo assim, ele é candidato. Com certeza. Porque você registra a candidatura no dia 15 de agosto. Aí começa um processo de discussão da impugnação, mas ele começa a candidato. É por isso que... Que dá pra ser candidato até o fim. É por isso que quando as pessoas nos abordam, Lindeberg, e aí, Fátima, Lula vai ser candidato mesmo? Nós sempre temos dito. Vai ser candidato sim. Será o nosso candidato sim. É o nosso candidato sim. Porque é a saída concreta, viável, que nós teremos exatamente de derrotar esse consórcio golpista, de colocar o Brasil num outro trilho de retomada do nosso projeto de desenvolvimento, de inclusão social, de respeito aos direitos sociais dos trabalhadores, etc, etc, etc. Então, a gente sempre tem dito isso e cada vez mais nós vamos continuar afirmando que não tem plano A, B, C, D, E, não. Só tem um plano. Só tem um plano. É Luiz Inácio Lula da Silva, candidato em 2018. Eu só queria encerrar aqui. Pra nós do PT e dos nossos aliados. Porque vai ter esse momento, né, Lindeberg, da gente conversar com os nossos aliados. Porque o Lula não é um candidato só do PT, o Lula é um candidato do desejo da maioria do povo brasileiro. Eu só queria encerrar aqui. ...lá no Rio Grande do Norte, tem também sem Natal, é no Rio Grande do Norte, é no Nordeste todo. Priscila, diz a Eva pra não ligar. Olha, pessoal, só quero encerrar dizendo o seguinte, olha. Dizer o seguinte, é muito descaramento desse senhor aqui. Eu digo sim, muito descaramento. Uma turma que deu um golpe contra Dilma, sabendo que não tinha crime de responsabilidade algum, rasgaram a Constituição, falaram em Constituição aqui. Aí agora com malas de dinheiro, né, enfim, com malas, malas de dinheiro. Só que, pessoal, a gente não pode desanimar, a gente tem que aumentar a nossa luta contra eles. É claro que a gente, quando vê tudo isso aqui, o que eles estão fazendo, a gente não pode desanimar, a gente tem que cumprir essa luta. Uma raiva, uma revolta. A derrota desse golpe, a reconquista da democracia é a eleição de Lula em 2018. Isso é o que nos alimenta, né, Lindeberg? E ele vai ser candidato, eles não vão conseguir evitar. O que nos alimenta é isso, é a luta em defesa da democracia. E o presidente Lula volta a colocar. Eles não vão conseguir impedir do Lula ser candidato, não vão conseguir de maneira nenhuma. Um abraço, pessoal. Beijos.